Involuntariamente Essa parte da minha vida eu chamo de recaída Eu corro pra qualquer barzinho, pra qualquer balada Qualquer beijo é beijo, qualquer corpo encaixa Essa parte da minha vida eu chamo de Mentira, eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual você Não tem meu corpo em cima dela e parece que não vai mais ser Mentira, na rede social é só mentira Eu posto o contrário da minha vida Como é que você superou a gente em tão pouco tempo? Me ensina, me ensina Eu corro pra qualquer barzinho, pra qualquer balada Qualquer beijo é beijo, qualquer corpo encaixa Essa parte da minha vida eu chamo de Mentira, eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual você Não tem meu corpo em cima dela e parece que não vai mais ser Mentira, na rede social é só mentira Eu posto o contrário da minha vida Eu posto o contrário da minha vida Como é que você superou a gente em tão pouco tempo? Me ensina, me ensina Mentira, eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual você Não tem meu corpo em cima dela e parece que não vai mais ser Mentira, na rede social é só mentira Mentira, eu posto o contrário da minha vida Como é que você superou a gente em tão pouco tempo? Me ensina, me ensina Me ensina Me ensina como faz pra não lembrar Me ensina como faz pra não chorar Me ensina como faz pra deixar tudo assim pra lá Me ensina como faz pra não lembrar Me ensina como faz pra não chorar Me ensina como faz pra deixar tudo assim pra lá